Vamos continuar, vamos agora fazer uma coisa um bocadinho diferente, vamos para o 3D agora. Vamos puxar as referências na mema, como eu tinha planeado para esta semana. Vamos fazer então essa parte das referências 3D relativamente aos planos que nós fizemos, nós próprios no Maya. Eu tenho um plano em mente para eu fazer esta referência, eu quero uma referência do espaço 3D num plano que é uma sequência que é bastante complexa ainda, que é aquela sequência com o quarto taça em cheio de água que temos a câmera assim de baixo e depois ela vai subindo porque a água também vai subindo ao mesmo tempo e então temos que fazer de certa forma uma animação da câmera. Vamos fazer isso no Maya, nós temos aqui o quarto tipo modelado, por acaso é dos cenários que está assim melhor modelado na minha opinião porque também é o mais pequeno de todos e investimos mais tempo, portanto vamos tentar fazer isso principalmente, ok, espera aí, tem que... Vamos tentar fazer isso principalmente aqui no nosso cenário e vamos ver se realmente conseguimos fazer uma cena fixe. Porque depois quando vamos animar acaba por ser muito mais fácil termos a referência para fazer a perspectiva de forma mais correta, que é sempre uma coisa que demora muito tempo. Portanto qual é que seria a ideia aqui, primeira coisa que nós temos que fazer, mas temos uma referência boa. Agora a ideia deste plano seria nós começarmos aqui, certo? Ou seja, nós começarmos aqui com um zoom in, especificamente para este. A câmera já está criada, e vou pôr aqui movimento de câmera ou de género. Ok, portanto ele começa aqui com o close up, depois, aliás podemos fazer outra aqui também, só para depois criarmos a curva depois com as câmeras e ó, com as câmeras todas postas, mais ou menos, tipo como se fosse um layout. A partir daqui qual é que seria o plano, seria ele subiu assim, se calhar meto só o último, na última câmara, ou seja, a última câmara seria muito alta, assim quase o mais alta possível. Depois podemos exagerar ainda mais. Mas qual é a animação? Temos só referência mas depois exageramos. E a ideia seria ficar quase ortogonal. Pronto, e a partir daqui podemos criar uma curva com estas três em princípio. Aqui para aqui. Pronto, e assim já temos mais pontos para controlar. O que eu queria era isso. Quero aqui a Z. Viro aqui o curve point. Aqui já podemos mexer a curva com o objetivo deste. Porque ela supostamente aqui está a começar ao contrário. Ou seja, nós precisávamos que fosse ao contrário, assim. Exato, ela começava aqui, dava close up. E depois sim, vinha o movimento de câmara e agora sim vem para trás. Pronto, e acabamos aqui. Vamos pôr o aim. Vamos pôr o aim. Vou deixar aquelas câmeras só para fazer tipo de referência para o sitio onde nós queremos as coisas. Reviso-nos para pegar más como a cam배 Nice as, na homepage. A camera name é só para ser principal, a câmera principal. Agora selecionamos a câmera, selecione a curva. Vamos ao... ...v criar mail eателя. Vamos lá, selecionar a agenda. Batos e tal como era o canto não aporte. Agora selecionar a batsman. Vamos que differentialисс an internet ao contrário. vamos retirar aqui o bloco acho que é o que faz mais sentido vamos aqui ao constraint agora já parece estar bem e agora lá está coisa boa é que nós podemos chegar aqui e alterar a curva como quisermos e ele vai seguir tranquilamente em princípio acho eu deixa-me só confirmar mas acho que sim nós alteramos a curva e o trajeto altera completamente como nós quisermos portanto tiramos aqui o vertex por exemplo para aqui deixa só pronto a ideia era mesmo esta ou seja nós temos aqui o close up e temos aqui o close up apesar de ele não estar muito direito também não nos interessa muito não nos interessa muito este close up porque isto vai ser feito em pós-produção ou seja temos este close up e depois temos então pronto aqui agora está a boeda estranha ou seja temos a cena seguida eu acho que até ficava bem acho que até ficava bem a cena seguida eu queria que houvesse aqui algum tipo de tilt ou uma cena um bocadinho para o lado fazer mais ortogonal como eu tinha dito talvez passe por aí mas haver aqui um coisa interessante um path interessante espera isto é uma questão de experimentarmos agora se eu já teria que por isto para aqui mas já estou a gostar isto vai dar jeito ok uma coisa bastante simples que é em vez de fazer o constrain aqui vou criar um objeto realmente faz mais sentido um objeto que depois não se vai ver no fundo posso pôr um locator será? ou seja este locator vinha aqui será que consigo fazer constrain? aqui vamos experimentar ou seja devemos aqui um constrain eliminávamos este constrain point ele mexe um bocado mas não é para ir pronto agora já conseguimos em princípio animar aqui o target ou seja como eu estava a dizer até aqui tudo bem a partir daqui e colocar tipo para a outra ponta do quarto e aí eu gosto assim vou deixar assim exato isto mesmo vou dar um ctrl s depois eu vou render isto no final da stream pronto este era o mais complexo que tínhamos que fazer agora eu quero tirar stilts também de outros planos não sei se nesta tem algum estilo para tirar em específico agora precisamos de uma para o plano do do wall exatamente seja um plano mais contra picado mais contra picado e mais de conforto vamos deixar ali a luz também depois metemos quando formos animar nós faremos a nossa maneira assim temos uma referência mais ou menos do espaço e aí este cenário está top este foi o melhor cenário que fizemos assim de todos fica o mesmo nice é pena não aproveitarmos tanto agora para fazer mais do que um plano temos só um plano mas enfim ok acontece ok só precisamos de uma coisa assim mais ou menos aqui por acaso é assim convém para o velho ter plano se calhar ligeiramente contra picado é como estava a fazer assim para lhe dar um certo estatuto ok assim é vamos nas próximas e depois no fundo era aqui a hora e o novo né mas íamos estar a tapar o cenário por não é mesmo mas vamos por os dois a hora mais baixa isto é bem rough é só para vermos mais ou menos o que é que os personagens ocupam o espaço c4p2 personagens e outro sem os personagens aqui o 3d mais vamos confirmar se está tudo a verde que eu estive aqui a apontar ao mesmo tempo e parece que está é isso portanto está feito já conseguimos fazer tudo eu pensei que ia só fazer um ia só para fazer ali o movimento de câmera mas aqui estas foram bastante rápidas até e vão-nos ajudar imenso tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri